Toyota Expoente, seminovos é com a gente! Agosto é o mês dos seminovos na Expoente Toyota. Mais de 70 veículos em ofertas abaixo da tabela FIP. A hora é agora! Entrada parcelada, troca com troco e transferência grátis. Não compre carro sem falar com a gente, vem que dá negócio! Toyota Expoente, seminovos é com a gente! Qualidade é com a gente, é Toyota Expoente! Toyota Expoente, seminovos é com a gente! Toyota Expoente, na Avenida 14 de Dezembro, 3250, em Jundiaí!